Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e tô aqui hoje pra mais um Causos da TV. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, ative o sininho, porque ó, todo dia eu tô aqui, trazendo um monte de novidades pra vocês. E fofocas, realities, que eu sei que vocês gostam, né? Então, deixa eu falar pra vocês, tá? Hoje o vídeo não vai ter outro assunto, que foi a final do Power Cop de ontem. Gente, por quê? Assim, ó, tudo bem, a gente soube que no final quem acabou ganhando, né, foi a Mari e o Matheus, com uma porcentagem de diferença até bem grande, tá? Enquanto a Débora e o Bruno ficaram com 36,59%, Mari e Matheus ficou com 63,41%. Isso a gente já ficou sabendo no programa, né? Correto. Mas o que deu entretenimento pra gente foi quando acabou o programa, tá? Aí teve a cabine de descompressão. Ali já começou a desandar tudo. Toda aquela elegância que a Débora e o Bruno se mostravam no Power Cop foi por água abaixo, gente. Por quê? Primeiro a Mari e o Matheus, até eu digo com bastante elegância, né? Quando foi perguntado pra ele sobre como foi o gosto de ir pra uma final, né, com o casal adversário, né? Porque em todo jogo os dois casais tiveram problema, né? Durante todo o jogo, né? Até no dia lá da DR com todos os casais e tal, né, na quinta-feira, O Bruno chegou a comentar que o problema deles com a Mari e o Matheus foi um problema que começou com a Medrado e o casal ali tomou as dores, tá? Né? Porque o casal Fênix teve uma discussão com a Medrado, né? Então a Mari e o Matheus, que já estavam próximos da Medrado, tomaram as dores. Foi isso que o Bruno falou, tá, gente? Mas assim, beleza. Teve ali a final, né? Foi perguntar, como eu disse pra vocês, pra Mari e o Matheus, o que que eles acharam, né, respeitosos, tá? Quando foi, houve essa pergunta. Falaram que eles mereciam também estar ali, né? Foram merecedores de estar numa final. Que, claro, eles preferiam estar com amigos, né, ali na final, Mas que o casal que tava ali também merecia, né, receber um prêmio, que foi o segundo lugar, né? Foi assim, bem legal a Mari e o Matheus falando. Só que não fica por isso, né? Aí, quando foi perguntado pro casal Fênix, né, Se eles pudessem mudar alguma coisa no jogo, né? Se eles mudariam... Gente, eles foram extremamente debochados e rígidos, tá, com Mari e Matheus. A Débora, faltou o nome. A Débora já chegou dizendo, ah, se soubesse que ficasse fazendo, né, Vinha aqui fazer piadinha, fazer... Iria ganhar o Power Cop. Eu não teria ralado meu joelho, eu não teria me machucado, não teria me doado nas provas. Gente, foi bem isso que ela falou, tá? Ah, Mari e o Matheus bem de boa só falaram. Né? Aquele bordão, né? Como é que... Aceita que dói menos. Tá? E ainda por cima, né, já indignado, o Matheus fez aquele sinal, né? Ah, casal pomo fez um cabocca, né? Como um pomo. Não sei fazer, tá, gente? E assim, ficou aquele climão, tá, gente? Ficou aquele climão. E isso durou a madrugada toda. Por quê? Por que Débora, aparentemente, né, teve alguma crise, não sei o que aconteceu com ela. Que ela resolveu destilar muito ódio sobre quase todos os participantes do Power Cop, tá? O único que ela disse que se salvava ali no meio era o Jorge e o Tiago, né? Realmente, não fazia diferença nenhuma, né? Todo jogo. Vamos ser sinceros. E, gente, assim ó, falou mal de todo mundo. Todo mundo, gente, tá? Falou da Medrado, tá? A primeira coisa que ela falou da Medrado foi a seguinte, né? Ali na live que ela fez, tá? Lá no Instagram dela. Medrado. Quem é Medrado? Tá? Falou... Gente, ela falou até da Web TV Brasileira, tá? Que a Web TV Brasileira, na madrugada, né? Começou a falar sobre a eliminação, né? Sobre a final. Falar também sobre esses comentários que ela tava fazendo ali na cabine de descompressão. Gente, ela se revoltou com a Web TV Brasileira, tá? Se revoltou. Vou mostrar pra vocês todos os vídeos que ela fez, ficou fazendo comentários, tá? Presta atenção. De quem que ela fala mal? Presta atenção. Presta atenção que já tá até um nervoso, gente. Eu vi ela, assim, dá até um nervoso. Não sei o que que passava na cabeça dela pra ela gravar aquilo tudo. Mas olha só. Se de alguém, casal Fênix foi criado em 2019. Essa Tati Cé, ela não sabe nem onde é que tá o nariz dela. Deixa... Tonga. Olha, Tati Martins, sei lá o nome dela aí. É, sei lá. Tá querendo crescer acima do outro. Quer palco, filhota? Você quer palco? Faz o seu que eu faço o meu. Não, é pior ela falar que a gente criou o nome... Não, que a gente não criou o nome, que a gente imitou o nome do Biel. Sabia disso? Essa informação é nova. Não constava pra mim. Não sabia que o Biel tinha entrado em um programa de casais e o casal dele era Fênix. Enfim. Fênix foi muito antes dessa fazenda do Biel, inclusive, e nós fomos Fênix. E a gente criou o nosso nome. Se invejaram o nosso nome, tiveram que colocar o nome Pombo, foi por imitação. E Renata, amiga, você quis imitar a gente? O Leandro queria ficar platinado também. Vou contar. Renata e Leandro. Renata, acho que ficou com ciúmes, né, do nosso destaque e quis ficar ruiva também. Tadinha. Deu errado e eu tive que consertar com a minha tinta. Não me agradeceu. Renata, ingrata. Leandro. Leandro, você é besta, né? Brigando com a sua mulher daquele jeito, fez um papelão no programa. Eu tenho muita coisa pra contar desse programa. Pessoas que a gente teve que engolir, que a gente teve que digerir. Pessoas de mau caráter. E Jorge e Thiago estão de parabéns. Jorge e Thiago, pra mim, seria o justo do justo. Esse sim é um casal que vocês podem ter certeza. Pessoas boas, de coração puro. Pessoas que eu vou levar pra minha vida. Li e Jota, tô muito falando aqui. Eu nunca imaginei que numa final, depois de tudo que eu fiz por ela, ela voltou da DR por nossa causa. Eu acabei de saber que ela tinha porcentagem, ela saiu com 4%. Ou seja, a DR que ela voltou foi porque eu girei as minhas bolinhas, eu girei o meu malabares e eu torci por ela. Senão ela não tinha voltado. E ela deveria ter me agradecido por isso. E ela foi lá, saiu do programa, viu um segundinho de cabine de descompressão. Coisa que eu e o Bruno não pudemos ver. A gente não assistiu nada do... Casal poderoso. Não casal arregão. Picuinha. Beijo. Não, eles são o casal picuinha. O nome deles é... Hashtag casal picuinha. Tá escrito aqui o quê, filha? Casal fênix. Casal fênix. A minha escreveu... E a escrota da Mari debochou de uma criança. Então, hashtag escrota. Mari escrota. Hashtag final fajuta. Como eu falei no microfone pro Brasil inteiro ouvir. Final fajuta. Ganhou quem menos merecia. Aceitava perder pra Tiago e Georgia na boa. Tricampeões. Ótimos apostadores. Pessoas boas. De coração puro. Agora Mari e Matheus. Ninguém merecia perder pra ele. Todos foram melhores que eles. Eles deveriam ser o último do último colocado. Então, se vocês acreditam nisso, bora subir, bora subir, bora lá power couple, bora comentar. Protagonista. Obrigada. Todo mundo do movimento LGBT. Representei vocês aqui com meu casaco colorido. Vocês sabem o que eu quis dizer. O programa inteiro com meu arco-íris. Amo vocês. Representei LGBT de força e alma. Casal fênix. Contra mim. Eu espero que eles paguem aqui fora pelo que eles fizeram. Que os fãs revejam o tipo de pessoa que eles são. Porque são pessoas horríveis. São pessoas péssimas. E, bom, enfim. Se juntaram o grupão, né? Na covardia. A gente teve um power couple em que a gente foi excluído. Foi maltratado. Se juntaram ao grupão. E acho que a gente só não veio com a vitória porque um bando de covardes se juntou contra a gente. Covardia. Power couple. Power couple 5 foi xoxo, afinal. Foi triste, afinal. Porque o casal do All In, o casal que recebeu todas as heranças do programa. O casal que mais lutou pelo programa. Que ralou o joelho. Que fez tudo. Tudo que vocês podem imaginar de luta, de guerra. Que mostrou o amor, o casamento. A Mari falou que ia me xingar porque não gostava da minha cara. Picuinha. Mari com M. Vamos subir a hashtag. Mari com M. Humor ácido. Acidez. Maldade. Foi isso que aconteceu. Muita maldade no Power Couple. Débora, você é uma diva, família. Muito obrigada. Olha lá. Muito obrigada. Todo carinho. Foi muita falta de respeito. A Mari é um lixo de ser humano. Ela é péssima. Uma mulher péssima. Fazia uma cara feia. Assim, ó. Quando eu chegava nos lugares. Tinha que andar de cabeça baixa pra não olhar pra ela. Ela me humilhou o programa inteiro. Sabendo que eu era nervosa. Que eu tava passando altos apertos. A Mari, ó. Hum. Com aquela cara dela de birrenta. Pra mim não passa de uma criança birrenta. E vou te falar. Ia perder muito feio. Se fosse justo. Ia perder muito feio. Desistiu de prova. Não fez bonito. Não apostou no marido. Só fez medo. A única coisa que ela fez lá. Foi deboche. Foi igualzinha a Karol Conká. Só que na Record. Mari foi a Karol Conká da edição. Como ela ganhou? Haters, internet. Só Deus sabe. Porque ninguém aqui entendeu. E é isso aí. Mari é um... Vamos descer lenha, galera. Vamos descer lenha. Quem é Team Fênix? Vamos descer lenha. Vamos lá pro Instagram do Power Cup. E falar que a final foi uma marmelada. Foi uma sacanagem. E os campeões estão aqui, ó. Casal Fênix. Casal mais esforçado do Power Cup. Bora todo mundo. 10 mil pessoas agora. Eu quero essas 10 mil pessoas lá. No Instagram do Power Cup. Falando... Renata, ingrata. E ainda veio falar mal de mim. Nina, uma vergonha, né? Pelo que eu tô sabendo. Fez papelão aí. Só faz papelão, né? Nina, a rainha do papelão. Enfim. É isso que eu tenho pra falar. A Mirela não conta. A Mirela, mas não fede no cheiro. E no lugar nenhum ela aparece. Que mais? Medrado? Coitado. Não, peraí. Uma semana pra ela só. A revolta dela é grande. A revolta dela é muito grande. Ela tem muita inveja, tadinha. É inveja. A palavra é inveja. Porque ela é coitada. Enfim. Anyway. Não vamos nem falar dela, né? Porque quem é ela? E... Que mais? E é isso aí. Vocês viram, né? Ela tá extremamente revoltada, tá? Chamou, né? Xingou a Tati, né? Da Web TV brasileira, né? Diz que... Disse lá que a Tati não sabe nem onde é o nariz dela. Diz que ela queria só se aparecer, né? Amiga. Tá aí fazendo isso tudo no... No Instagram pra quê? Né? Tá. Não vou nem comentar. Né? Chamou. O pessoal que votou, né? Na Mari e no Matheus. De covardes, tá? Diz que todos ali do programa eram covardes. Xingou, gente, o Power Cop. Diz que esse Power Cop desse ano foi xoxo. Tá? Foi xoxo. Foi isso que ela falou. Disse ainda que teve uma seguidora dela que fez um comentário dizendo que a Adriane Galisteu sempre torceu. Mostrou que sempre torceu pra Mari e pro Matheus. E ela fez questão de comentar aí embaixo que era verdade. Gente, o que que aconteceu com a Débora? Ela nem dormiu a noite, tá, gente? Ela virou a noite vendo as coisas do Power Cop. Power Cop. Power Cop. Power Cop. Tá. Vocês entenderam. Tá? Então, assim, gente. E eu não entendo o que que aconteceu com ela. Ela se colocou, pelo que aparenta, ela quis se fazer de Juliette, tá? Porque, realmente, a Juliette, no programa, foi muito injustiçada. Né? Em alguns momentos do programa, né? Do BBB. E eu acho que ela tentou fazer o mesmo papel e não deu certo. E ela mostrou, realmente, quem ela é. Com essa revolta toda contra todo mundo, sabe? Ninguém tá certo. Só ela. Ai, porque ela e o Bruno, ela ralou o joelho. Gente, o Matheus quebrou o braço, gente. Quebrou ali o ombro. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem que eles... Algumas provas, a Mari desistiu. Realmente, isso foi chato, né? Ela desistiu. Não conseguiram fazer. Teve muita prova que eles perderam. Mas eles tinham carisma, Débora. Que tu não tens, amiga. Vai se fazer o quê? Né? Se tá faltando carisma aí. Infelizmente, reality é isso. Tu tem que ter carisma. E tu não tivesse. Né? A Tati, que tem vários seguidores da Web TV brasileira. Ela tem carisma, amiga. Por isso, pode falar. Né? Então, por favor, né, Débora? Como a outra disse. Aceita que dói menos, tá? Antes de eu mostrar os comentários do... De todos os ex-participantes do Power Cop. Porque, claro que eles responderam ela. Vocês acham que ficou por isso mesmo? É óbvio que eles responderam, tá? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo ainda que ela postou agora há pouco. Tá? Ainda falando que ela ainda não aceitou. E assim, gente. Deixa eu dizer pra vocês. Eles também fizeram uma festa dos eliminados, tá? Do Power Cop. Power Cup e Power Cop. Tá. A festa dos eliminados. E assim, gente. Eles, aparentemente, não foram convidados. E também ficaram indignados com tudo isso. Mas, gente. Pra que ir numa festa se eles não gostam de ninguém que tá lá? Apenas da Jorge e do Tiago? Convida eles pra ir na casa de vocês. Né? Não precisa participar da festa. Mas, deixa eu mostrar. Vou mostrar agora o vídeo dela. Que ela postou agora há pouco, tá, gente? Agora há pouco. E depois eu já vou logo em seguida postando o que cada um comentou. O Medrado falou, gente. O pessoal que tava na festa ficou debochando dela. Olha só. A galera meio pesada. O Astral é pesado. O Tiago, coitado. O cantor sertanejo. Teve uma herança que ele recebeu que ele teve que ficar no Camarim das Mulheres. Coitado. Ele quase levou um pré. Ele falou, meu Deus, que pesado. Ele falou, meu Deus, que Camarim pesado. Débora, agora eu tô entendendo. Você sobe. Eu falei, é, que doida. A atriz deixava a gente maluco lá no Camarim. Ela ficava andando de um lado pro outro. Deixando na mochila. Deixava todo mundo louco. Enfim, a galera era pesada. Elenquinho. A gente esperando o Jonas. A gente esperando o Jonas, né? Que entra lá, amarrar a mudra. Não entrou nada. Não entrou só os picolinhos, o pessoal. Apostando zero. Ah, gente. Graças a esse pessoal fraco que vocês ficaram tão fortes. O Bruno era o mais bonito e o mais inteligente. Aê! O mais inteligente eu até acredito. Chupa, JP! É que o JP se acha, o JP se acha. O mais inteligente eu até acredito. Mas o mais bonito é a bondade. O JP se acha. Não sei, é o mais bonito. Eu te falei isso um milhão de vezes. Não, o pior foi a Aline me chamando de feia hoje. Nossa, ela está feia mesmo. O que você acha dali como homem, Rafa? Você acha ela bonita, assim, para ela me chamar de feia? Dá a sua opinião de homem. Olha aí, você assistiu ela. Sem comentário. Prefiro não comentar. Mas você acha que ela pode me chamar de feia? Não, ninguém pode te chamar de feia. Ninguém pode achar você de feia, né, Débio? Eu não deixo. Todo mundo tem espelho em casa, todo mundo sabe o que não é. Estou recebendo notícias aqui de vários grupos, dizendo que Eli e JP estão dizendo que se resolveram com a gente. Não se resolveram em nada, não se desculparam em nada. Mandaram uma direct para o Bruno, o Bruno não quis nem ler. Acho que essas coisas a gente resolve na justiça mesmo. Eles nos acusaram de frases, foram acusações graves. Então eles que respondam isso na justiça, tá? Eli e JP não está nada resolvido. O que vocês fizeram foi a pior coisa que o ser humano pode fazer. Isso é apunhalar pelas costas. Vocês nem assistiram, vocês assistiram em um minuto. Eu vi a cabine de descompressão de vocês. E agora vocês vão pagar pelo tamanho da justiça que vocês fizeram. E vão pagar juridicamente também. Assim, eu bato no peito, tá? Eu bato no peito. Agora não vem fazer stories não, falando que não foi chamada pra porra de festa, que não tem festa não. Tem almoço entre os eliminados. E depois do almoço, nós vamos visitar a Mari e Matheus. Fica aí dando stories de coitada não, minha filha. Tô de saco cheio de acordar com porra de Twitter, com porra de Instagram, você falando mal de todo mundo, tá? Não vem ficar falando mal dos outros não, pelo amor de Deus. É Mirella Janis que é não sei o quê? É Nina que é não sei o quê? É Medrado que é invejosa? Tá? Ela acha que não dói, ela fica falando. Ai, nem sei quem é essa Medrado, dói. Não vou mentir não pra vocês. Dói vindo de qualquer pessoa, não é porque é ela não. Eu sou uma artista pequena, mas eu te garantou que um dia eu vou conquistar o meu lugar. Sem precisar ser gordofóbica, ficar falando da bochecha de uma, falando que a menina é isso, que a menina é aquilo, chamando a outra de invejosa. Querida, você é bonita mesmo. Quem falou que você não é bonita? Você é. Você é bonita. É isso que você quer ouvir? Você é bonita. Teu corpo é lindo. Foda-se. Foda-se. Tem um monte de mulher bonita. Todo mundo é bonita, não é só você não. Tô de saco cheio. Fala, fala, fala daí. Quando eu falo, barraqueira, a sem classe, a sem postura, a sem não sei o quê, vai te lascar. Chegou quem? Uber chegou. Gente, olha, não tem um saco. Eu vou falar mais. Não venha me falar merda de mim na internet. Não venha ficar falando de mim na internet. Porque quando eu tava lá dentro, não falava porra nenhuma. Porra nenhuma. Agora quer ficar pagando de classuda? Minha filha, fácil é você ter classe dentro de um programa. Tem a classe aqui fora. Olha, teu corpo é bonito. Você é gostosona. E daí, querida? E daí? Não sou eu que sou casada com você, não. Foda-se. Eu não tô nem aí. Tá? E ainda fala que a outra é feia. Que a outra é gorda. E que você é bonita. Que se você vai pra Orlando, vá. Que ninguém tá te aguentando mais atacar os outros na internet. Sabe o que você tem que fazer? Todo mundo falou de você aqui fora. Todo mundo falou de você aqui fora. Então você responde sobre o jogo. Pode me chamar de primeira eliminada. Pode falar que eu sou invejosa. Eu vou aceitar. Mas não vem falar que você não sabe quem sou eu, não. Que eu sou digna de dó, não. Que eu não sou digna de dó porra nenhuma. Tá? Você acha que você tem que ter dó de mim, garota? Minha mãe. Minha mãe me deu quando eu tinha um mês de vida. Minha cama, quando eu era pequena, gatinha. Era uma mesa de bilhar. Tá? Eu não tive mãe. Eu não tive pai. Eu dormia em mesa de bilhar, gata. Meu pai morreu sendo morador de rua. Alcoólatra. Eu não tive o que você teve. Nem por isso eu entrei na porra do programa. E fiquei me vigimizando. E fiquei me vigimizando. Igual você ficava. Coitadinha, coitadinha. Coitadinha um cacete. Todo mundo tem história triste, menina. Todo mundo tem história triste. Tá? E pode responder essa live. Pode tacar fogos dentro da sua casa. Confete. Faz a puta que pariu. Faz o que você quiser. Mas não venha falar que você tem dó de mim. Que eu sou digna de dó. Dó um cacete. Você não conhece minha história. Porque se você conhecesse, você ia ver o que era ter dó mesmo. Pode me chamar de baixa. Porque baixa por baixa, querida. Então a gente é baixa junto. Tá? Eu tô aqui te falando tudo que... Galera, já cheguei aqui na festa dos eliminados, do Power, né? Já tô aqui sendo bem recebido, tomando meu champanhe. Enquanto tem outro que tão chorando aí na internet aí. Eu e a Miralana, já tamo aqui, ó. Já. Né? Somos os primeiros... Somos os primeiros a chegar. Gente, eu sou a mais atrasada. É. Hoje eu cheguei primeiro aqui. Vocês não entendem. Aqui, ó. Começou só alegria, né, papai? Só alegria, né? Começamos, viu? Começamos. Chora aqui. O choro é livre. É Mari Matheus. Qual é a campa? Vamos lá na página do doutor. Pede pra ele olhar a DM. Que o Yulgini mandou um áudio. E aí, doutor Fênix, meu parceiro. Vamos lá, meu irmão. E aí, meu irmão. Para com isso, pô. Vem se bora pra cá. Pra lá. Não vai ter se comemorar, pô. Tá tudo isso aqui, hein? O seu filho da Tiago. É, chega. É. Já. É. 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 Doutor Fênix, meu parceiro. Todos falaram que a Débora era ex, né? Do JP e tal. Gente, ele deixou bem claro na cabine de descompressão, entre aspas, que ela foi uma ficada de algumas vezes, tá? Não foram assim, sabe? Eu pensei até que eles tinham sido já casados, ou algo do tipo, mas não. JP deixou bem claro que não foi isso, tá, gente? Eles foram, assim, nem namorados. Ele, sabe, se encontraram algumas vezes. Ele falou isso na cabine de descompressão, tá? Né? Já tirando toda aquela história que os dois estiveram juntos, tá? Gente, eu achei que, tipo, ele tinha terminado com ela e logo já começou a engatar Cali, mas não, gente. Nunca existiu isso. É. Eu acho que a dorzinha de cotovelo da Débora bateu forte, principalmente, eu acho que depois dessa fala dele, tá? Por isso que do processo. Ela não explicou o porquê que ela vai processar eles, porque eu não entendi os argumentos dela. Mas ela vai processar, né? Pois é, de rico é assim, né, gente? Qualquer coisa processa, né? Gente, por hoje é isso. Eu sei que era muita treta pra vir trazer outros assuntos. Amanhã eu trago mais, eu trago assuntos diferentes, mas hoje, infelizmente, teve que ser o final do PowerCorp. E segunda-feira, gente, Ilha. Ilha Record também. A gente já sabe que tem várias tretas esperando a gente, né? Com a Nádia lá. Olha. Podemos esperar, hein? Gente, ó. Um beijo e até a próxima. O que é 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 o que é. Obrigado.